Veja que simples essa receita de espaguete com tomate e requeijão. Em uma frigideira grande, aqueça as três colheres de sopa de azeite de oliva e o dente de alho amassado e frita e até ficar bem douradinho. Em seguida, acrescente os tomates cereja, que dão uns 250 gramas cortados em quatro, sal e pimenta e mexa delicadamente. Tampe a panela e deixe refogar em fogo brando por uns três minutos. Em seguida, junte o meio copo de requeijão e misture até derreter. Desliga o fogo e acrescente a meia xícara de folhas de manjericão e também o queijo ralado. Misture ligeiramente com espaguete e sirva em seguida. Fácil, né? Pode fazer desse jeitinho. E eu vou aguardar vocês na próxima receita.